Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Estique todos com Jesus Cristo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe no canal. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe no canal. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe no canal. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe no canal. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe no canal. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe no canal. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe no canal. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe no canal. André! X, 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 X. Miga! Miga! E aí! E a chuva tá bonita pra chover aí gente, tá churrando ali É manso, é manso, é manso não vai ser lento não, isso quando eu senti mesmo ser lento não Esse, esse dá trabalho de treinar um pé de um pé pra outro Quando eu tava com ele, eu meto um coelho todo dia É, eu tenho muita experiência com o coelho, sabe mesmo Vou fazer essas correntes com o inguinho, não é só uma coisa, agora fazer depois de entrar calmo, vou andar aqui no retro é luxo Retro é só sem vergonha perto de tu, pensa que tu vai parar aí pra conversar Aí começa a conversar, aí vem o cabate imagina que eu que dou nele, mas não é Pois eu tô sozinho e trabalha direito Aqui ele pensa lá em um Dinho Universo Aí Dinho vai conversar e ele já conhece a voz de Dinho que sabe que vai parar Aí fica se escorando Muito inteligente da qualidade dele, sei lá em Dinho Universo, vai conversar e eu aproveito Aproveita e para Aí diz o que não gosta de conversar, pronto Ele tá ficando alongadão, isso É, é um bezerro menino Ele deixa o caba rocha comer nele, ele forma tanto no mundo que ele caba rocha assim E o saco ainda é bem pequenininho, né? É um bezerro Tu acha qual a idade dele, pra tua experiência? Um ano de bezerro, um ano Um ano? Um ano mais ou menos Ele é um bezerro menino, tem o suco bem É, pai, é pequenininho Mas não tem aí nada Parece que ele é demais Ele tem até demais, não é nada Toda a vaca que os caba vendem tem É, treino pra perto Bota aí essa coisa Bota aqui dentro Bota aí pra voltar pra cá Puxa Puxa mesmo Vai dar um salto aqui, a gente fazia até mesmo Puxa aí Puxa aí Puxa Puxa O que é que é bom para uma parte, não é ruim por outra, que o bestilho perde, ele faz mais. Aí eu falo com a tua, mas não sabe o que a tua pode. Entra que ele faz com a tua, mas não sabe se como a tua pode. Passa aqui, só estava com a tua. Você conseguiu? Passa aqui! Passa! Passa aqui! Passa aqui! Passa aqui! Vai aumentar o fogo devagarzinho ali, para tentar as peças. Vai fazer ela aqui mesmo. Pô, atua aqui. Segura aqui. Delegou ou foi a unir? Se solta aqui dele. Não puxa a vida. Aqui a gente está um ferro. A gente tem retro. Então aquilo está aqui. Um guagasão aqui na gente. Terror. Eu nunca disse que eu fazia uma coisa para não fazer. Ele vai ser monstro ainda. Só se ele não presta. Porque nem todo é presta. Se demorar mais seis meses, fica o tamanho do outro. Não, fica não. Assim, do jeito de falar, grandão. Muito mais não. Assim, grandão, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Ah, ainda tem atrás? Aí, ó. Só que vai dar vai que eu queimei muito, né? Vai, cadê o frio? O costume que tem de ferrar a defesa. Ah, abra a bíblia de novo. A terra era para ter ficado mais rápido. Ou é rádio? Ah, não, não briga não. Não, não briga não. Onde é o cabecinho dele, daí? Onde é o cabecinho dele? 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 Ah, que chove isso. Ela encerra a barriga ali, o cabecinho dele que ela vai limpar, que ela tá enchendo agora. Seca assim na roca. Ô, a pica, olha aí, gente. Olha lá. O negócio tá agora. Vai, pô, não é, pulei. Não tá roubando nada, não é. Aí o pular não faz nada, não. Aí geralmente usa quatro ferros. É, três, mas eu cortei. Um, eu cortei o outro, não sei. E aí, tem, 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 tem. E aí, tem, 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 tem. Vai tapar o leite do meu. O que que remanda tem? E aí, tem, 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 tem. Aqui não sabe ter carta. Não tem fácil eu botar por aqui. Ó, gente, aqui é o burreiro da rifa, viu? É 20 reais que eu tô no pensamento de construir uma casa aqui no sítio. Aí eu fiz a rifa de 20 reais o bilhete, viu? Aí quem quiser, eu vou botar o zapo de vidro, viu? Aí vocês falam com ele, quem não sabe, comprar, né? Diretamente pelo, pelo link. Ele vai mostrando a vocês, viu? E eu, quando eu sempre puder, ele tá, ele tá fazendo as listas pra mim. Aí eu faço um vídeo junto, ó, agradeço as pessoas que comprou. Aí, noto de outras pessoas compro, agradeço lá no outro vídeo. E assim vai. E é 20 reais o bilhete, viu? E se quiser comprar mais burreiro, eu tenho, viu? É, sim, quem não tiver, quem mora longe e não tiver como levar o burreiro, eu pago 1.500 no burreiro, viu? Vocês podem ver, esse troço do pescoço, isso é uma dos cachorros, gente. Que vem sangra eles ligeiro. Aí eu coloco de dia. Coloco direto, mas quando é de dia, os cachorros no roçado vêm e pegam, sabe? Aí pega nas gargantas, aí... Mata ligeiro demais. Já perdi muito animal aqui. Aí botando assim, eles vão, mordem, não gostam e vão pra casa. Ó, ele vem direitinho aí, ó. Aí já vende um bocado de bilhete. Aí todo vídeo que eu fizer, toda semana eu mudo, viu? Porque eles aumentam muito rápido. Aí vou colocando os vídeos, viu, dele. Aí dá cor de chocolate, ó. Quase ficando assim, um... Quase puxando pra preto. Dentro de leite. E se inscrever no canal de J.R. Sertão e Cultura. Aí vocês vão no canal dele, Lá tem burreiro grande, maior do que esse, menor, de todo jeito. Viu, esses aqui vêm de lá. No canal dele tem aqueles vídeos de Eduardo Coelho. O filho do homem que desenvolveu essa raça aqui, viu? Lá em Dormentes, Pernambuco. Tá, viu? E se quiser mais pra comprar, eu tenho, viu? Tá ali, ó. Esse preto é R$ 1.400, ó. Bem novinho. Esse aqui, ó. R$ 1.300. Esse tá vendido. É da mesma idade daquilo ali. Eles têm o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo peso. Olha, tem que amarrer ali. Ele não sai de perto um do outro, não. E aqui os outros pra vender também, viu? Esse primeiro aqui, que eu tô botando com o dedo. R$ 1.300. Esse R$ 1.200. E aquele lá, R$ 1.300. Meu zap é 9988-8681. Falar com o Dinho Universo. E o código da Paraíba é 83. Tchau e obrigado. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo.